Mas dizia o pael de dona sucessuca mulherada Jairzinho Cedemes, o estoura do Brasil, estoura Jairzinho, tchê 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 paixão Chega mais perto vai, quero te encontrar, quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar, falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada, pretendo te deixar impugir na hora errada Entenda a melhor saída, perdi a você da minha vida Tá a fim de um romance, compra livre, se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá a fim de um romance, compra livre, se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Chega mais perto vai, quero te encontrar, quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar, falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada, pretendo te deixar impugir na hora errada Entenda a melhor saída, perdi a você da minha vida Tá a fim de um romance, compra livre, se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá a fim de um romance, compra livre, se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá a fim de um romance, compra livre, se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá a fim de um romance, compra livre, se quer felicidade vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Mas se eu falo de tona sucessuca mulherada